Olá, me chamo Nicolas Carrarguerreiro, sou educador de canto coral na fábrica de cultura do Sapopemba e do Belém. E hoje eu tenho uma aula para vocês. Vamos lá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre duração. Lembrando, duração é quando eu sei se um som é longo ou curto em relação ao outro. Então, pá, pá. A gente vai aprender a escrever se o som é mais longo ou mais curto numa partitula. Então, vamos lá. Do exemplo que eu fiz agora, eu poderia ter escrito dessa forma. Pá, pá. Então, a primeira nota é mais longa do que a segunda. Pá, pá. Tudo bem? O problema é que se eu escrevesse dessa forma toda vez numa partitura, olha o quanto que eu ocupei na lousa. Eu gastaria muita folha. Eu teria que ter 40 folhas para fazer 10 segundos de música. Então, a gente decidiu usar umas figuras para mostrar isso daqui. E essas figuras são desse jeito. A primeira figura eu vou chamar de semibreve. Olha para cá. É uma bolinha. É isso. É uma bolinha. O nome dela é semibreve. É importante saber o nome das figuras? É. É importante para a gente poder se localizar. Digamos que a gente está cantando uma música juntos, e eu viro para você e falo, ah, pega daquela semibreve ali, da terceira semibreve. Se você sabe qual é, você conta. Uma, duas, ah, a terceira semibreve. Por isso que é importante saber o nome das figuras, para a gente poder se localizar. Isso é a semibreve. Tudo bem? Eu vou mostrar mais uma figura para vocês. Então, lembra da semibreve, que é uma bolinha? A próxima figura vai ser uma bolinha, só que ela vai ter uma coisa diferente. Ela vai ter uma haste. Está vendo? Isso daqui, essa perninha, o nome disso é haste. E aí, essa figura já é diferente. Percebe que ela é diferente? Essa daqui tem a perninha, tem a haste, essa daqui não tem. Isso já é o suficiente para falar. Ah, uma é uma figura, a outra é outra. Essa é a semibreve, e essa daqui é a mínima. O nome dela é mínima. Então, semibreve, mínima. Tudo bem? Mostrar mais uma figura. Então, lembra como estava a mínima? Então, eu fiz uma bolinha e uma haste. O que eu vou fazer para diferenciar elas? Essa daqui, eu vou deixar a bolinha pintada. Estão vendo a diferença? A diferença de uma para a outra é que essa daqui é a bolinha toda pintadinha, é preenchida. Essa daqui não. É uma bolinha vazia. Certo? Isso já é o suficiente para eu olhar para essas duas e falar. Ah, essa é uma mínima e essa é uma semi-mínima. Ou semi-mí-ma. O que acontece? Para a gente entender o nome. Semi significa metade. E o nome dessa figura é semi-mínima. Então, ela é metade de uma mínima. Que a gente já vai entender porque ela é metade de uma mínima. Mas, para não ficar dois mis repetidos, semi-mínima, a gente junta os mis. Para não ficar muito mini-mí. Fica semi-mí-ma. Por isso que o nome dela é esse. Vamos entender mais ou menos o que está acontecendo aqui. Do que me adianta saber essas figuras. Lembra que eu fiz os traços logo no início desse vídeo para mostrar as figuras? Digamos que o primeiro traço que eu fiz seja uma semi-breve. E ela vai valer quatro tempos. Como assim tempos? Tempo é aquilo que eu defino que vai ser o tamanho da minha contagem. Então, isso é um tempo. Um, dois, três, quatro. Podia ser mais rápido? Podia. Um, dois, três, quatro. Podia ser mais lento? Podia. Um, dois, três. Tempo é isso. É esse tamanho que eu faço uma coisa valer. Esse espaço todo que eu defino. Toma muito cuidado para não achar que tempo é segundo. Às vezes a gente pensa, ah, essa figura vale tantos segundos. Não, ela vale tantos tempos. Não tem a ver com segundo de relógio. Tudo bem? Então, pensando naquele exemplo do início do vídeo, digamos que aquela figura valia quatro tempos. E eu vou falar que é uma semi-breve. Então, como assim? De novo e agora mostrando a contagem. Eu fiz durar quatro tempos. Percebe? A minha nota não está curta. Ela durou quatro tempos. Aí, o que acontece? Está vendo essa figura que está embaixo da semi-breve? Eu vou falar que ela vai valer metade da semi-breve. Quanto a gente está falando que está durando a semi-breve mesmo? Quatro. Metade de quatro. Dois. Então, a minha mínima vai valer dois. Então, ó, semi-breve. Mínima. De novo a mínima. Percebe que ela é mais curta do que essa? Ela durou dois tempos apenas. Essa daqui durou quatro. Por quê? Porque essa sempre vai ser metade do valor dessa. Sempre. Sempre. Sempre vai valer metade. Por exemplo. Digamos que a minha semi-breve agora vale oito tempos. Quanto vai valer a minha mínima? Lembra que ela sempre vale a metade dessa daqui? Então, se ela vale oito, essa daqui vale quatro tempos. Pode ser outro valor? Pode. Pode ser o valor que vocês quiserem. Vocês querem que a semi-breve valha doze. Doze tempos. Quanto vai valer a minha mínima? Ela vai valer seis. Metade de doze. Pode ser outro valor? Pode. O que vocês quiserem. Pode ser quatorze? Pode. Então, a minha semi-breve está valendo quatorze tempos. Quanto vai valer a minha mínima? Sete. Isso quer dizer que ela é muito grande? Não, porque esse tempo pode ser bem rápido. Antes a gente estava fazendo o tempo desse jeito. Se a gente fizer bem mais rápido, no fundo não faz muita diferença. Lembra aquilo do tempo não é segundo? Não acha que o número é alto aqui, que a figura vai ser grande. Talvez ela seja curta, que o tempo seja muito rápido. Tudo bem? Mas sempre entender, essa figura é metade do valor dessa. Sempre. Então, vamos botar outro valor aqui de novo. Vamos botar... Vamos ver... Vamos ver... Dezesseis. Então, essa figura... Estou falando que está valendo dezesseis tempos. Quanto vai valer essa? Oito. Sempre metade. E lembra da nossa semi-mínima, que ficou quietinha até agora? Lembrou do nome dela? Semi-mínima. O que quer dizer que ela é meia mínima? Quer dizer que ela vale metade do valor da mínima. Então, se a minha mínima aqui está valendo oito, a minha semi-mínima vai valer quatro. Metade da mínima. Isso pode mudar? Pode. De novo. Se a minha semi-breve está valendo quatro, quanto é metade de quatro? Dois tempos. E metade de dois? Um tempo. Pronto. Minhas figuras têm uma relação de proporção. É importante eu lembrar essa sequência. Semibreve, mínima, semi-mínima. Para sempre lembrar, a semi-breve, metade da semi-breve, mínima, metade da mínima, semi-mínima. Tudo bem? Dessa forma, se eu sei o valor de uma das figuras, eu sei o valor das outras. Por exemplo, digamos que a minha semi-mínima vale, na verdade, três. Minha semi-mínima está valendo três. Quanto é o dobro de três? Seis. Quantos tempos vai valer minha mínima? Seis tempos. Quanto é o dobro de seis? Doze. Minha semi-breve vale doze. Então, eu só sabia o valor da semi-mínima. E por conta do valor dela, eu achei o valor das outras. Tudo bem? Importante aqui é entender que não existem valores absolutos. Às vezes a gente vê vídeo por aí que fala, ah, a semi-breve sempre vale quatro, ou sempre vale oito. Não, ela vale o quanto ela precisa valer. Depende das outras. A semi-breve não vai valer quatro se a minha semi-mínima vale três. Se a minha mínima, no caso, vale três. Se a minha mínima vale três, a minha semi-breve vai valer seis. Não importa o que me falaram, ah, a semi-breve sempre vale quatro. Não, nesse caso ela não vale. Ela vale o dobro da mínima. Tudo bem? Isso quer dizer que acabaram as figuras? Não. Tem mais figuras. Tem essa figura aqui. Eu vou fazer um outro jeito de desenhar a semi-mínima. Eu fiz a semi-mínima desse jeito, bolinha pintadinha. Para ficar mais rápido e mais fácil, eu fiz a semi-mínima desse jeito. Tudo bem? Mas entendam que é a mesma coisa. Entendendo isso, eu vou fazer outra figura. Então, ó, mesma coisa, bolinha pintadinha, haste, então elas são iguais, certo? A coisa nova que eu vou ter aqui é isso daqui, que é um colchete. Como eu vou chamar essa figura? Vou chamar essa figura de colcheia. Então, essa é a minha colcheia. Estou vendo a diferença delas aqui? Elas são diferentes. Tem uma coisinha a mais. Mas como que vai fazer essa lógica do tempo? Lembra que a minha semi-breve está valendo 16? 16 tempos. Então, a gente já viu isso. Se a minha semi-breve vale 16 tempos, quantos tempos vai a minha mínima? Metade. Metade de 16? Muito bom. 8. Metade de 8? 4. Então, minha semi-mínima vale 4 tempos. Metade de 4? 2. A minha colcheia vale metade da semi-mínima. Então, se eu sei o valor de qualquer uma dessas, eu sei o valor dela. Tudo bem? Sempre entender que essas figuras rítmicas, elas têm uma relação de quem vale metade de quem? Quem vale o dobro de quem? Tudo bem? Então, essas são as minhas figuras. Semi-breve, mínima, semi-mínima, cocheia. Um momento de curiosidade. Por que a semi-breve chama semi-breve? Porque vocês podem estar me perguntando. Mas, espera. Semi-mínima. Metade da mínima. Semi-breve. Metade da breve. Existe uma breve? Existiu. Antigamente, a gente tinha outras figuras. Por exemplo, a breve. A gente tinha a longa. E a máxima. Máxima, longa, breve. Semi-breve, mínima. Mínima, máxima. Mínima, máxima. Daqui que vem os nomes. O que acontece? Essas figuras, a gente não usa mais. Não que a gente não usa mais. Você pode encontrar uma figura dessas com uma partitura de 400 anos atrás. Essas daqui, de 500, 600 anos atrás. Elas caíram em desuso. A gente manteve essas, mas essas daqui a gente não dá mais muita atenção para elas. É importante saber que elas existem. Talvez a gente nunca encontre elas numa partitura. Talvez sim. O importante é saber que elas existem. Qual seria a lógica delas? A mesma. A breve é o dobro da semi-breve. A longa é o dobro da breve. A máxima, o longo ou o dobro da longa. É a mesma lógica. Tudo bem? Então, tirar ela para não nos confundir. Então, entendendo que é sempre metade, dobro, metade, dobro. Acabou? Não. Não acabou. Existe mais figuras para baixo. Por exemplo, isso daqui é a cocheira. Vou fazer aqui do lado porque acabou o espaço na louça. Isso é a cocheira. Certo? Então, ó. Cocheia desse jeito. Se eu botar uma perninha a mais, agora virou a semi-cocheira. Lembra? Semi, metade. Meia cocheira. Uma perninha a mais, ela é a semi-cocheira. Ela vale metade do valor da cocheira. Então, a minha cocheira estava valendo dois. Minha semi-cocheira vai valer um tempo. E assim vai. Tem figura menor do que a semi-cocheira? Tem a fusa, que tem uma perninha a mais. E vai seguindo. Eu acho que essas são as figuras que a gente precisa saber. Dificilmente vocês vão trabalhar com uma figura menor que a semi-cocheira. Então, não precisa se preocupar com ela agora. Certo? Acabamos? Duração? Não. A gente viu escrever uma partitura quando tem som. E quando tem silêncio? Porque eu também escrevo se eu não tiver nada tocando. Eu preciso mostrar para a pessoa que está lendo aquela partitura que aquele momento é um momento de silêncio. Não é para ela tocar, não é para ela cantar. Não é para ela fazer silêncio. Aí eu vou ter umas figuras que eu vou chamar de pausas. As pausas são para isso, para indicar onde está o silêncio. Então, por exemplo, eu gosto muito de começar com essa pausa, porque eu acho ela mais fácil, que é a capa do Zorro ou Zé Carioca, seja o nome que vocês quiserem dar. Essa figura aqui é uma pausa, uma pausa de semínima. Esse é o nome dela, pausa de semínima. Por quê? Lembra que a gente estava vendo essas figuras aqui, semibreve, mínima, semínima, cocheia e vendo que sempre uma é dobro ou metadinha da outra? Então, essa é metade dessa, essa é dobro daquela. Quando a gente vai fazer as pausas, a gente mantém o nome delas para que a gente não tenha que aprender nomes novos. A gente usa os mesmos nomes para saber semibreve é dobro da mínima. Eu não preciso aprender um nome novo para a pausa. E essa pausa é uma pausa de semínima. O que acontece? Digamos que a minha semínima, a música que eu estou tocando, ela está valendo um tempo. Quanto tempo vai valer essa pausa de semínima? Um também. A pausa sempre vai valer a mesma coisa que a figura está valendo. Se a minha semínima está valendo três, quantos tempos de pausa vai valer a minha pausa de semínima? Três tempos de pausa. Então, três tempos que eu não posso cantar, não posso tocar nada, que é pausa. tudo bem? Isso é a pausa, pausa de semínima. Eu tenho a pausa de colcheia. Então, uma bolinha e um sete na ponta. Isso daqui é uma pausa de colcheia. Está vendo? Lembrando lá a nossa semicocheia que eu apaguei, a gente tinha aqui a semicocheia, certo? Que tinha duas perninhas. Então, uma perninha, duas perninhas. A pausa da colcheia tem uma perninha e a pausa da semicocheia tem duas perninhas. Tudo bem? Nessa lógica. Do mesmo jeito que as figuras que estão abaixo, a fusa, que tem três perninhas, a pausa vai ter três perninhas também. A gente mantém essa lógica. pausa de colcheia. Ela vai ao mesmo tempo da colcheia. Aqui, as duas pausas são parecidas. Então, preste um pouquinho de atenção. Então, eu faço uma linha e eu faço um retângulozinho pintadinho, um retângulozinho preto em cima dessa linha. Isso é a pausa de mínima. E a pausa de semibreve? Eu faço a linha e um retângulozinho preto pintadinho embaixo. Essa é a pausa de semibreve. Elas confundem, porque uma é para cima e a outra para baixo. O jeito que eu aprendi que me fez entender foi o seguinte. E se vocês chegarem a um exemplo melhor, eu vou adorar saber. Deixa um comentário aqui. Vou amar saber um outro jeito de explicar isso. Mas o que acontece? A pausa de mínima vale o mesmo tempo da mínima. E a pausa de semibreve vale o mesmo tempo que a semibreve. A semibreve sempre vale mais. Ela é maior. Então, como ela é maior, ela é um pouco mais pesada. Então, ela caiu para debaixo da linha. Ela é tão pesada que ela foi para debaixo da linha. A pausa de mínima é um pouquinho mais leve. Então, ela consegue ficar em cima da linha. Tudo bem? Então, sempre lembrar. Mínima é um pouquinho menor. É menor. Então, ela fica em cima. A semibreve ela é um pouco maior. Então, ela fica embaixo. Tudo bem? Esse foi um jeito que eu aprendi há muitos anos atrás que me ajuda a decorar. Pode ser que tenha um outro jeito e eu vou adorar saber quais. mais. Certo? Isso são as pausas. Então, eu escrevo isso daqui quando eu quero silêncio e eu escrevo isso daqui quando eu quero som. Quando eu quero tocar, quando eu quero cantar alguma coisa. Tudo bem? Existem mais algumas coisinhas da duração, mas que eu não vou falar nesse vídeo. A gente deixa para um outro momento. Eu espero que isso daqui já tenha ajudado. Para quem já viu, tenha ajudado de revisão. Para quem não viu, que tenha explicado e tenha ajudado vocês a aprender. Eu agradeço muito vocês que vieram até aqui o final desse vídeo e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!